Eu quero saber quem é que tá arrumada, passou batom, tá toda borrada. Quero ver quem vai ver o Papai Noel. Eu. É você? Por isso você tá arrumadinha assim? Já bagunçou o cabelo, já borrou o batom todo, né? É. É, tá bom. Pode ir assim mesmo, né? Então vamos? Então vamos. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Estamos saindo agora. O sol tá de lascar. Deve estar fazendo aí uns 35 graus, mais ou menos. Tá muito quente. Eu sei que eu vou chegar lá já suada. A gente, né? Manuela já se bagunçou, mas ela vai assim mesmo porque eu já tô atrasada. Atrasada e a gente marcou com a minha sogra lá. E é isso. Vamos lá ver o bom velhinho. Beijo. Balança, 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 balança. de natal que linda viu acho que tem alguém com medo bem só graça aqui ó se quer é rima é olha que árvore bonita o que foi é o circo porque senta correndo é um sim ali que lindo ali ó ele fecha o óleo viu em manoela ursinho olha pra ele óleo 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 Esse aí é de bebê Vamos ver o outro É, vamos escolher o presente Papai Noel vai dar Então vamos ver o outro Feia Ih, filha, é essa não, filha Dá meia volta Até que não tá tão cara assim R$249 A famosa Baby Alive Olha essa R$399 Ei, laia Essa é feia, filha Essa é muito feia Né? É muito feia Vamos ver outra É Vamos ver a outra É Ih, quem? A Suzy Que linda Olha Aqui, ó É a Suzy Aqui, Malu Aqui, Malu Aqui, Malu Tem que ir Aqui, Malu Já tá levando, filho? É? Olha quem chegou, olha quem chegou, a gente pensou que nem tinha o Pai Noel aqui nesse shopping, vem, filha. Vamos lá, tira foto com ele. Vamos lá, tira foto com ele. Espera aí. Eeeeeee, dá a mãozinha. Vai, filho, tira foto. Olha aqui, ó, pra ti aqui, ó. Cesar, cadê o sorriso aqui pra ti? Olha o papinho dela. Tá vlogando, Manu? Tá? Primeira vez que Manu vai comer um lanche sozinha, ó. Fast food. Olha o tamanzinho de hambúrguer. Que bonitinho, né, Manu? Você gostou? Come batatinha então, come. Tá quente. A sobra. Tá quente. É bom, filha? Só vem com hambúrguer e queijo. É bom, filha? Só vem com hambúrguer e queijo. Ollie, filha. Olha, uh, afetito que tu ouçou. Algum igual vai comer antes, ó. Tchau. Tá? Tchau, tchau. Fatão, trabajou, não é? Tu, pero, isso vem inspire, né? Tchau. Pensa numa criança que tá pirando aqui, sogra, pensa numa criança que tá pirando, tá doidinha Ela quer em tudo, quer em tudo Vem, vamos ali no outro, mas o pula-pula que ela gosta não tem aqui O que foi? Hã? Papai Noel foi embora? No Natal ele volta Né? É Chegamos em casa, graças a Deus Duas horas no trânsito, sem ouro, nesse calor de 40 graus Ônibus abafado, lotado Tô com esse filtro aqui maravilhoso, espetacular Que é pra vocês não verem a minha cara real como tá, porque eu tô acabada Pra quem pergunta como é meu cabelo sem nada, ó, sem prancha, sem nada, ó Tomei banho, ele secou natural e ele é assim, ó, ele é um liso rebelde Tão vendo? Eu faço prancha por causa dessesinhos rebeldes aqui, ó Tá vendo? Meio que querendo enrolar, ó Então é assim E aí, gente? Vocês viram a Manu hoje? Que gracinha Nossa, eu quase... Ela me matou de orgulho, eu quase chorei De tão emocionada que eu fiquei Sério, gente, hoje ela foi muito mocinha Muito, eu fiquei muito orgulhosa dela Ela não deixou escapar nenhum xixi Eu tava com medo, mas ela sempre pedia pra ir no vaso Porque, assim, eu sou difícil de sair só com a Manu, sabe? De ônibus Geralmente eu saio com meu marido Nós três de carro Então eu fico meio com medo, assim, sabe? Porque não tem muito tempo, né, que a gente fez o desfraude E daí eu fico com medo de não ter um banheiro por perto De onde ela molhar a roupa toda e tal Mas ela foi uma princesa Ela sempre falava Mamãe, xixi no vaso Aí eu levava ela igual uma mocinha mesmo Ela comeu o lanchinho, vocês viram? Foi o primeiro fast food dela Primeiro lanchinho, assim Porque eu nunca dou, assim, quando eu como Eu dou um pedacinho de pão, um pedacinho de carne E aí ela comeu a metade de tudo Comeu a metade do hamburguizinho Era bem pequenininho, vocês viram, né? É, metade da batata Só o suco que ela bebeu tudo Eu jurava que ela ia chorar Pra tirar foto com o Papai Noel Porque ano passado ela não queria chegar perto dele de jeito nenhum Então ela tava certa que ela não ia tirar a foto com ele Sério, ela foi igual uma mocinha Ela tava tão empolgada Ela pulava o shopping todo Ela toda hora queria ir lá no Papai Noel pra dar tchau Então é isso, minha gente Vou finalizar o vlog aqui pra não ficar longo Hoje é terça-feira, o Natal já está aí E eu tô aqui no quarto da Manu, ó A bagunça dela, olha aí, ó Um spoiler da bagunça da Manu, gente Olha aí Bagunceira Bonitinho esse filtro também Eu adoro esse Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até amanhã Tchau Agora eu vou mimir Agora eu vou mimir Fala os meus presentes Meus presentes? Só no Natal Só no Natal Tá tudo guardadinho É, agora manda beijo que você vai dormir É, agora manda beijo que você vai dormir